Paraná 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 Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná Paraná, Paraná Fica no carinho. É Pococó, é Pococó, é Pococó, é Pococó. Se ele perdeu uma carreira, essa é por aqui feminilinha. Bonito, um foi bonito e sete a roupa. Moram com a minha barriga, eu nem gosto. É em cima da lei, é em cima da lei, é em cima da lei. É em cima da lei, é em cima da lei. É por cima da lei, 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 é por cima da lei. É do cima da lei É do cima da lei É do cima da lei É do bile na boia Música E capoeira Capoeira tem o corpo A dança de pular E capoeira E capoeira Capoeira tem o corpo Que o seu malar Na roda de xingatura Que o seu malar E o toque de indivíduo Que o seu corpo vapear E capoeira E capoeira E capoeira E capoeira O que o seu malar O que o seu malar Abalô, Cajueira, Abalô, Abalô, Cajueira, Abalô, Abalô, Cajueira, Abalô. Abalô, 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 Abalô Vamos do Caliúe, 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 Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe, Caliúe... Vamos do Caliúe, 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 Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe, Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe, Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe, Caliúe... Caliúe, Caliúe, Caliúe... Caliúe, Caliúe... Caliúe, Caliúe, Caliúe... Vamos do Caliúe, Caliúe... Caliúe, Caliúe, Caliúe... 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 Tampai-ai-ai, tampai-ai-ai Tampai-ai-ai, tampai-ai-ai Tampai-ai, tampai-ai-ai-ai Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... 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 Lá, lá, lá... 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 Lá... Lá, 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 lá... Lá... Lá, 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 lá... Lá... Lá, lá... Lá, lá... 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 Lá, lá... Lá... Lá...